Domingo Porque meu time bota pra TV E o nome deles são vocês que vão dizer Domingo eu vou Domingo Eu vou ao Maracanã Ainda sempre o time que sou Lula Porque eu fiz na terra Pra fazer de brincadeira Ele vai ser campeão Não tem brasileira Não quer rar Vou pra aguardar pra seguir Mais emoção Porque meu time Dava pra perder E o nome deles são vocês que vão dizer Domingo eu vou Domingo, na boa maracanã E dá sempre o time que solta Vou levar foguete de bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou tentar aqui na casa Pra sentir mais emoção Porque meu time Bota pra TV E o nome deles são vocês que vão dizer É o meu lugar todo A todas as torcidas Um voce, dois-o-o-o Uh-uh-o-thoch system As malte, três-o-o-um-uno Uh-uh-oh-oh Uh-uh-o-o-oh E o meu lugar toda É o meu lugar todo É um lugar todo Aoupe-se E o meu lugar todo É um lugar todo